Música Rodrigo Pacheco já tá aqui tudo armado pra Mocidade entrar na avenida, Rodrigo. O ensaio técnico foi quente, ferveu, a Mocidade vem com tudo pra ganhar esse bicampeonato, Rodrigo. Tá confiante? Se Deus quiser, muito confiante, a gente tem carnaval pra isso, tô muito confiante mesmo. E é funcionar, funcionou, a gente tá aí na briga pelo título. Como é que tá vindo a Mocidade? Quantas alegorias vocês estão trazendo? Estão trazendo algum elemento surpresa que não foi contado pra ninguém ainda? Não, a gente tem a nossa surpresa e a comissão de frente, como sempre, e são seis alegorias, a escola tá bem montadinha. Demos uma reduzida no efetivo de alas pra poder enxugar um pouco por conta do tempo. E se Deus quiser agora, é colocar em prática tudo aí que a gente providenciou pra essa galera. Ouvir um sotaque aqui na concentração, você trouxe pessoal da Índia? Tem, tem. Tem os indianos aqui com a gente, tem dois gurus participando do desfile, um no Abre Alas e um no Último Carro. Até por uma questão de conhecimento do que eles passaram, enfim, seria importante, nós fizemos. Ou seja, seguimos a risca, todos os ensinamentos que foram passados dos hindus, enfim, vai dar tudo certo. Boa sorte, namastê. Obrigado, namastê. Samba, paixão, carnaval 2018.